Acabou com o pai Vem de um jeitinho diferente Quando chega na hora H Então vai passando a perna em cima de mim Vai deixando o juízo flexionar Vai, vai Vai passando a perna em cima Bota a calcinha pro lado Vai deixando o juízo flexionar Então vai passando a perna em cima Vai deixando o juízo flexionar Vai, vai Vai passando a perna em cima Bota a calcinha pro lado Vai deixando o juízo flexionar